Tu reinas no trono dos céus A criação se prostra aos teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos te adoram aos teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possas pensar Ó Santo Deus, quebra o vaso de arrabaixo Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possas pensar Ó Santo Deus, quebra o vaso de arrabaixo Sobre o Deus, quebra o vaso de arrabaixo Sobre o Deus que sabe me maravilhar Terra no meu amor Terra no meu amor Sobre o Deus, quebra o meu amor Sobre o Deus, quebra o meu amor Oh Santo Deus, quebra o vaso de arrabaixo Oh Santo Deus, quebra o vaso de arraba Sobre o meu amor Sobre o Deus, quebra o vaso de arrabaixo Sobre o Deus que sabe me maravilhar Oh Santo Deus, quebra o vaso de arrabaixo Oh Santo Deus, quebra o vaso de arrabaixo Tu és muito mais do que eu possas pensar Oh Santo Deus, quebra o vaso de arrabaixo Sobre o Deus que sabe me maravilhar Jesus Maravilhado eu sou Estasiado eu sou Por Tua beleza Eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Com tudo que sou Com tudo que tenho Sim, eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti Me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Eu me dou a Ti Sim, eu me dou a Ti Jesus, Jesus Sim, eu me dou a Ti Eu me dou a Ti Eu me dou a Ti Jesus, eu me dou a Ti 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 Terra no meu amor Sobre Ti Terra no meu amor Sobre Ti Terra no meu amor A Ti Eu me dou a Ti Sai no meu amor Obrigado.